Fogosa Essa juventude, o teu jeito ruide Tira o chão de mim Tua saliência e na experiência Não, não vai ter fim Esse teu quê? De fogosa e saber Que é bonita e gostosa Hoje o tempo não pode acabar Eu adoro te ver rebolar Clima de suspense, vem no polidense Surto de prazer Essa adrenalina que te faz menina Tanto se querer Só quer meter na maldade fazer Com pegada e vontade Tão só que sem ser vulgar Fico louco ao ponto até de falar Eu te quero pra sempre aqui, novinha Eu te quero pra sempre em mim Eu te quero pra sempre assim, novinha Eu te quero pra sempre em mim Clima de suspense, vem no polidense Surto de prazer Essa adrenalina que te faz menina Tanto se querer Só quer meter na maldade fazer Com pegada e vontade Tão seco sem ser vulgar Fico louco ao ponto até de falar Eu te quero pra sempre em mim Eu te quero pra sempre assim, novinha Eu te quero pra sempre assim, novinha Eu te quero pra sempre em mim Eu te quero pra sempre em mim Eu te quero pra sempre aqui, novinha Eu te quero pra sempre aqui, novinha Eu te quero pra sempre assim, novinha Eu te quero pra sempre assim, novinha Eu te quero pra sempre É em mim